Inimigo capturou arco Linha abatida Inimigo abatido C atingirado Algo eliminado E aí gente, bem com vocês? Aqui quem fala é o Corpo trazendo mais um vídeo Vocês voltaram lá e vocês quiseram O tutorial das Assault Rifles Então o vídeo de hoje vai ser sobre as Assault Rifles Assim que esse vídeo sair no ar Eu vou postar outra votação E aí vocês já voltam lá na próxima classe, beleza? Mas então, se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E deixa aquele like pra ajudar na divulgação, beleza? Então sem enrolar, só vamos Seguinte, temos aqui fuzis de assalto São cinco fuzis de assalto Todos eles são muito bons Pelo que eu joguei, eu acho que é a classe mais forte do jogo Assault Rifles, sinceramente ICR muito, muito boa Rampart muito boa KN muito boa A KN acho que é a mais fácil que eu achei de pegar Essa Vapor também Eu acho que foi tranquilinho E a Madox foi muito fácil também Então, cara, não tem nenhuma arma aqui que é difícil Em questão de classe Vocês vão usar aquela mesma classe Oportunista Com peso leve Se você tiver o rastreador, você usa Se você não tiver o rastreador, usa o silêncio mortal Se não tiver o silêncio mortal, usa fantasma Já os attachments Vocês sempre vão pôr mira refletora Sempre, sempre Com todas as armas Porque é muito mais fácil Você acostumar com a mesma mira Do que você ficar trocando de mira toda hora Então sempre essa mira aqui Attachments Vocês sempre vão colocar empunhadura E sacada rápida Se tiver cano longo, coloca também Eu pelo menos Todas as armas que tem esses três Eu gosto de usar esses três Aí se você estiver fazendo challenge Da bazuca, já coloca a bazuca de secundária Se não tiver, pode colocar outra coisa, né? Eu recomendo Se você não for fazer a bazuca Põe-se em soracucho Que é melhor pra você ter uma noção dos arredores Quando você usar o Wavy Essas paradas assim Na Rampart Acho que rola de usar um alto calibre só Esse aqui Pra você matar com um tiro na cabeça Cano longo e empunhadura São os melhores Esse aqui, beleza? Na KN Eu gosto muito de usar Eu gosto muito de usar Sacada rápida Empunhadura E silenciador Porque ela não tem cano longo, né? Mas Se você não quer usar silenciador Você pode pôr outra coisa Tipo coronha Carregadores híbridos Pra carregar mais rápido Ó, de novo aqui Na Vapor Sei lá como é que fala O nome dessa arma Cano longo Cara Eu recomendo As que tem alto calibre Usa Porque normalmente Ela não mata com uma bala na cabeça E se você colocar alto calibre Ela vai matar com uma Então eu coloco um alto calibre E eu usava silenciador também Mas se você não quer o silenciador Você põe coronha, né? Maddox Usei sacada rápida Coronha E eu acho que sacada rápida 2 Porque essas outras coisas aqui São meio Meio inúteis, saca? Aí você usa sacada rápida 2 Se você não tiver O 2 Aí você bota um carregadores rápidos Então é isso De classe, viu? As classes que vocês vão fazer Vão ser essas Aí vamos falar das challenges agora, certo? Novamente as primeiras challenges São headshots As dicas de headshots Eu vou dar agora E elas são muito parecidas Com as dicas de sub Mas vamos lá Só pra refrescar a memória, beleza? Então vamos lá Tamo aqui já Lembrando que eu recomendo Vocês jogarem Um domination hardcore E manos Como que funciona? Mesmo esquema lá Das subs Beleza? Ó Vocês vão andar Com a mira Sempre na altura da cabeça Já expliquei porquê Vou explicar de novo É muito mais fácil Quando você tá com a mira Nessa altura aqui Você só tem que ajustar ela Pros lados, ó Se você ver o cara Você não tem que ajustar ela Pra cima nem pra baixo Se você estiver andando assim Olhando pro chão Quando você achar alguém Você vai ter que subir a mira E depois atirar pro lado Então é mais complicado Do que você simplesmente Fazer assim pro lado, certo? Novamente Vocês vão andar mirado Sempre que você achar Que vai aparecer um inimigo Anda mirado, ó Ah, eu acho que vai vir um cara ali Vou andar mirado Sempre, ó Sempre você vai andar mirado Porque você não vai precisar Fazer isso aqui, ó Você não vai ter o tempo De puxar a mira Você vai economizar tempo Porque sua mira Já vai tá puxada Então assim Principalmente no hardcore Vocês tem que fazer isso aqui, cara Mais uma dica aqui Não desespera Não atira assim Que nem um maluco Que nem eu falei lá na subs Não fica assim, ó Tentando acertar a cabeça Não faz isso Dá toquinho É muito mais fácil Como funciona esse toquinho? Você atira um pouco assim, ó Se você não acertar Você faz o ajuste Entendeu, ó Às vezes até toquinho mesmo assim, ó Eu costumo dar de assalto Porque, cara Assalto é muito de boa De pegar headshot Muito mesmo Então, ó Você vai vindo dando toquinho Dando toquinho Dando toquinho Principalmente se o cara estiver longe Quanto mais longe ele estiver Mais toquinho você vai dar, beleza? Então vamos para as dicas de movimentação Novamente Você não vai sair correndo Pelo meio do mapa Tem algumas diferenças aqui na assalto Que é o seguinte Vocês vão flanquear normalmente Se você quiser ir para lá Você vai flanquear Só que Como a assalto tem uma mobilidade menor Você tem que ficar um pouquinho mais esperto Você tem que andar um pouquinho mais mirado Do que com a sub Com a sub você corre demais Você corre muito E com a assalto não Então assim A assalto você tem que ter um pouco mais de paciência Entendeu? Mas vocês vão sempre flanqueando Por que que eu recomendo flanquear? Quando você pega o cara de lado É muito mais fácil acertar headshot nele Do que se você bater de frente com o cara Certo? Mesma dica lá da subs O cara que você está jogando contra Ele não está pegando headshot Ou seja Ele simplesmente vai te ver E vai começar a atirar que nem um maluco Agora você não Você tem que mirar na cabeça do cara E depois atirar Então assim Você vai ser muito mais lento do que ele Isso te dá uma desvantagem grande Por isso que você tem que flanquear Você pegar os caras que estão de costas Ou de lado, beleza? Uma diferença na Na movimentação da assalto É o seguinte Vocês vão estar flanqueando Tudo bem Mas com a assalto Você consegue de vez em quando Vim aqui no meio E pegar algumas cabecinhas Entendeu? Às vezes tem uns caras Que estão campeando ali na janelinha Ou então lá em cima De assalto você consegue fazer isso aqui Não significa que você vai vir aqui no meio Não Você não vai vir aqui no meio correndo Você simplesmente Vai dos seus pão Às vezes você consegue pegar alguns caras no meio Entendeu? Então ó Daqui do spawn Você consegue pegar alguns caras assim Alguns headshots Mas aí você não vai ficar aqui o tempo todo Você já vai pro seu flanque Aí você flanqueia Beleza e tal E pega mais headshots Novamente Aconselho vocês Fazer um pouco de spawn trap Se você tiver a oportunidade Faz Não vai Não vai ficar o tempo todo Fazendo spawn trap Porque é muito difícil Manter o spawn Saca? Mas se você conseguir Fazer um spawn trap Eu recomendo Porque normalmente Quando os caras nascem Eles não nascem mirados Já Entendeu? Então tipo assim O cara nasce Ele começa a correr Imagina você Você dar de frente Com o cara correndo Você já tá assim Com a mira puxada É muito de boa De pegar headshot Muito de boa mesmo Então faz um spawn trap De vez em quando Não fica a partida inteira Atrás de spawn trap Porque você vai morrer Muito mais do que matar Faz mas não muito Beleza? Outra coisa que eu recomendo Vocês fazerem Novamente Conta os headshots Conta em voz alta Sim Ou se não Na sua cabeça mesmo Um headshot Peguei um Dois headshots Peguei dois A cada round De domination Você tem que ter pego Dez headshots E isso não é muito Se você for contar Assim Os headshots Você pega É muito de boa Pegar dez Em um round Porque um round Tem um tempo razoável Você pensando Em dez headshots Por round No final da partida Você vai ter vinte Imagina Com toda partida Você pegando vinte Tanto que não é de boas Então eu recomendo sim Vocês ficarem contando Fica contando Quantos headshots você pegou Porque é melhor Pra você Ter uma noção De onde que você tá Entendeu? Na challenge Eu sempre faço isso Tanto com headshots Quanto com Com sanguinário Inclusive Teve um monte de gente Que comentou lá No vídeo da subs Que tá conseguindo pegar Vinte headshots E tá conseguindo pegar Dezenove Dezessete É só seguir essas dicas Que vocês vão conseguir Se você tá duvidando Vai lá no vídeo da subs E dá uma olhada Nos comentários lá Que tem uma galerinha Que comentou isso Mas manos De headshots Eram essas as dicas Que eu tinha pra dar É só você ter paciência Não ficar atirando Que nem um maluco Sempre mira Na altura da cabeça Sempre dá uns toquinhos É muito de boa De pegar os caras assim Vocês vão ver Que não tem segredo Principalmente com as assaltes É muito tranquilo Pegar vinte headshots Pra mais Então as dicas De headshots Eram essas Se eu tiver Esquecido alguma dica Vocês comentem aí Pra mim Mas eu recomendo Vocês assistirem também O vídeo das subs Porque pode ser Que eu falei alguma coisa lá Que eu esqueci aqui Beleza E é mais ou menos A mesma coisa As dicas de headshot Vai lá Dá uma assistida lá Pra você Ter certeza mesmo De que tá sabendo Todas as dicas E é isso aí Vamos pras outras Challenges agora Beleza Lembrando que Eu recomendo sempre Vocês começarem De trás pra frente Começa pela Madoc Se você não tem ela Começa pela Vapor Se você não tem ela KN E assim por diante Aí vamos lá Próxima Challenge aqui né 10 medalhas de tiro à distância Essa challenge De tiro à distância Eu fiz Exatamente Nos mesmos spots Dos tiros à distância Das snipers É sério Foi nos mesmos lugares Eu não vou Passar por todos eles De novo São quatro lugares Vai lá no vídeo Das snipers Que tá facinho lá Eu mostro Todos os lugares Que eu usei Lá tá tranquilinho Então assim Eu vou falar pra vocês Os mapas Foi no seaside Lá atrás da mesa Olhando pra janelinha Na jungle Lá em cima da pedra Aqui no firing range Subindo na mesa Lá dentro da casinha Sobe na mesa E olha pra fora da janela E o último mapa Foi no Hacienda Que você tem aquela escadinha Lá do corredorzão Eu ia lá no cantinho Assim Eu expliquei tudo Lá no vídeo das snipers Então vai lá Que são exatamente Os mesmos lugares Aí você tem aqui 50 baixas Sem nenhum acessório Essa missão aqui É muito de boas E tem essa aqui também 50 baixas Com uma lente E 5 acessórios Então a classe fica assim Você tira todos os perks Coloca aqui Um monte de acessórios Essa aqui É com Uma mira E 5 acessórios Lembrando que Novamente Vou falar sobre isso Pra fazer essa missão aqui Vocês tem que ter Level 32 Porque essa cartinha aqui Atirador primário 3 Você libera ela No nível 32 E você precisa dela Pra colocar o último Attachment aqui Então se você não tiver Nível 32 Não dá pra fazer essa challenge Aí você tem duas escolhas Ou você libera Essa cartinha Quando você fizer prestígio Que aí você não vai mais Precisar do 32 Você vai precisar do nível 23 Que é esse aqui Atirador primário 2 E o nível 23 É muito rápido de pegar Ele é bem mais rápido Do que o 32 Mas se você não quer Se você não quer Liberar a cartinha Com uma moedinha De prestígio Aí o que você vai fazer Você vai fazer As challenges Todas Tirando essa aqui Você vai fazer Inclusive a challenge De jogar sem attachment Você tira todos os attachments Você coloca 6 perks Eu recomendo Que vocês usarem Esses aqui Engenheiro Sangue frio E rastreador Fora aqueles primeiros Lá né Fantasma aqui Fantasma e rastreador Então a classe Fica desse jeito aqui É a classe que eu recomendo É uma classe muito boa Muito tranquila Aí vocês vão fazer As missões Com essas Desse jeito aqui 50 kills Sanguinários Não sei o que Você tenta fazer Desse jeito Se você ainda não chegou No 32 Você pula essa arma Vai pra próxima arma E pega todas as challenges De novo Pega os headshots Pega as outras Pega essa de 50 Sem nenhum acessório Porque as camuflagens Dão muito XP Então você vai upar Pro nível 32 Rapidão Se você for fazendo As outras armas Tipo assim Não fica jogando normalmente Até chegar no nível 32 Demora demais Vai fazendo outras camuflagens Que aí você chega rapidão Então vocês vão ter que fazer 50 baixas Sem acessório E 50 baixas Com tudo equipado Certo? Aí novamente Eu recomendo vocês fazerem Os sanguinários Sempre dentro dessas Duas challenges aqui Pega uma classe dessa aqui Por exemplo Essa aqui Sem nenhum acessório E tenta fazer sanguinário aqui Porque você economiza Kills Essa challenge aqui De duas baixas rápidas Ela é muito tranquila Você faz ela rapidão Sem nem ver Só de jogar Você já completa isso aqui Então por último Agora eu vou dar Umas dicas de sanguinário E aí vocês vão Usar essas dicas Dentro dessas duas challenges Essas duas challenges É muito tranquila É só jogar normal Que vocês vão conseguir É só 50 kills Galera Sanguinário Vocês vão contar Um Aí você vai Matei um Dois Aí você vai Aí você vai Você vai Você vai Três Quatro Por que eu recomendo fazer isso? Porque você vai ter noção De quantas kills você tá Então assim Quando você chegar na terceira kill Ou na quarta Aí você já vai parar E já vai jogar Camperano Estratégicamente Você não vai sair correndo Sanguinário Você não pode sair correndo Aqui eu já peguei um Tá vendo? A mesma coisa Vocês vão jogar tranquilinho Sem ruxar Você não vai sair pelo meio Que nem eu já falei Vocês vão flanquear O tempo todo O bom de assalto É o seguinte Aqui dá pra você levar Uns caras tranquilamente No meio Só que sem correr pelo meio Você tem a visão aqui do meio Você consegue tranquilamente Levar uns caras Leva uns dois Uns três E aí você vai Pro seu flanque Beleza? Então ó Você vai flanqueando ali De boas E é assim que vocês vão fazendo Cara É só ter paciência Você não vai precisar Ter uma mira fantástica Porque você não vai Estar mirando na cabeça Mais Você tem que levar Os caras que estão mais longe Porque é muito fácil É muito fácil Matar os caras de longe Então ó Você vai levando Os caras de longe Vai dando umas flanqueadas E é isso aí mano Sem desesperar Contando Um, dois, três, quatro Se você chegar no três Se você chegar no três Ou no quatro Aí acabou Aí você esconde Aqui por exemplo Se eu estiver no quatro Eu não vou ficar aqui ó Eu não vou ficar num lugar Que os caras conseguem me ver De longe E me matar Porque aqui ó Olha o tanto de lugar Que os caras podem aparecer Pode aparecer cara lá em cima Pode aparecer cara nessa porta Nessa janela ali Então sempre que você estiver No três ou no quatro Você tem que restringir As possibilidades Dos caras te verem Certo? Então você vai vir Pra um lugar assim ó Aqui por exemplo ó Que os caras não Não tem como te ver de lá ó Ou senão você vai Mais pra dentro do seu spawn ainda Camperar mais ainda no spawn Não tem problema Novamente essas challenges Vocês vão fazer no hardcore Porque é muito mais fácil Matar os caras no hardcore Tá vendo? O cara morre com uma bala véi É muito tranquilo Muito tranquilo Novamente aqui Se vocês quiserem Dar uma camperada Eu recomendo vocês escolherem Algum prédio Que tá no spawn dos caras Por exemplo O spawn deles tá de lá Vou ficar nesse prédio aqui ó Algum prédio que tá no spawn dos caras E você sempre vai mudar de posição Aqui dentro do prédio Por exemplo Você vai ficar aqui esperando o cara vir Beleza O cara veio Você matou Aí o cara já sabe que você tá aqui Você não vai ficar aqui mais Você vai trocar Aí você vem pra cá ó Aí o cara vai entrar atrás de você Aí você mata ele de novo Aí por aí você vai Aí você vai trocando de posição Então tipo assim Se for camperar dentro do prédio Sempre troca de posição Mas nunca fica no mesmo lugar Nunca fica parado assim Esperando Esperando o cara vir no mesmo lugar Porque ele vai com certeza te matar Então mano As dicas de sanguinário São essas Não tem segredo pra pegar sanguinário Principalmente no hardcore E principalmente de assault rifle Porque as assaltes estão muito fortes Então é tranquilinho Você pegar um sanguinário É só você ter paciência Só você não sair correndo assim Pelo meio Joga mais Mais recuado um pouco E é basicamente isso aí Eu espero ter ajudado todos vocês Vota lá na minha aba comunidade Pra Pra gente decidir a próxima classe Beleza? E no mais é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí pra mim Se tá te ajudando Quantos headshots você tá conseguindo pegar E é nóis galera Valeu Falou E fui E é nóis galera 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 E é nóis galera